MÚSICA 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 É só cheio, tá quer cheio, é só cheio, tá quer cheio, tá bem, tá bem, tem bruxo Uou, 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 u Rota do índio Uhul, salão Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou É só cheio Daquele cheio É só cheio Daquele cheio Tá tendo Tá tendo Certo, certo Certo, certo Certo, certo Uou, uou 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 Tudo bem? Certo, certo 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 Certo, certo